E aí família, como é que vocês estão? Cara, hoje é dia de um mega show na cidade de São Sepé E você deve estar se perguntando por que eu tô gravando esse vídeo com esse cabelo de boneca velha aqui, parece um bombril É pra mostrar pra vocês a diferença entre o antes e o depois De ter o cuidado de um profissional como esse que eu vou mostrar pra vocês Que é o Gilson Colares, que eu vou deixar a rede social dele aqui embaixo na tela Olha, eu vou botar a mão na tela e quando eu tirar a mão da tela vai acontecer uma mágica Esse cabelo de boneca velha vai parecer um cabelo de gente decente pelo menos, de artista Tá bom? Um, dois, três Esse é o resultado, galera, olha só Lembram daquele cabelo de boneca velha que eu tava quando eu cheguei aqui? Na verdade, esse cara aqui eu não chamo ele de cabeleireiro nem de visagista Ele é muito mais... o cara é mágico Então Gilson... Olha só palavras dele Gilson, deixa tua rede social pra galera seguir aqui por gentileza Tá aqui embaixo na rede social, quem quiser conhecer meu trabalho vai ser maior prazer recebê-los O mais legal do Gilson é que não é só cabeleireiro, né Gilson, também é visagista Isso faz uma diferença incrível Mas se você quiser saber o que é visagismo, entra em contato com esse cara aqui Isso aí, valeu Bate, né Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Salve família de Rio Grande do Sul, de São Sepé, eu tô aqui no Camarim Olha só, daqui a pouquinho eu vou dar no palco E aqui comigo estão os meus dançaíros lindos e maravilhosos, top Daqui a pouquinho eu vou arrasar no palco E ó, no próximo take se preparem porque vocês vão ver diretamente o que vai acontecer E aí E aí E aí E aí F URL Deixa eu dançar, 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 deixa eu dançar Pix dodxa Acho que tá calma isso aí, me solta porra Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você está, naquele lugar que tu ouvo falar Onde tu seita, onde tu desce, aonde tu suba, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no bairro da gaigola Aaaaah! varus Ai, me solta, porra! Me solta, porra! Me solta, porra! Me solta, me solta, me solta, porra! Salve família, tô aqui com o empresário, o Bruninho E eu queria deixar registrado esse momento, cara Eu tô realizando um sonho de realmente trabalhar com pessoas que eu amo, que eu confio E que eu subi uma linha enorme E esse cara aqui, ó, é um cara que eu sou fã A cara dele Gente, quem tem a oportunidade de conhecer o Bruninho, sabe do que eu tô falando Eu vou deixar a rede do céu dele aqui, ó Bruninho, Bruninho Produtor Bruninho Produtor, segue para lá É o melhor vendedor, o melhor produtor O melhor empresário de funk do sul do país Tá bom? Valeu, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!